Agora você confere a novidade de um produto que promete ajudar e muito os motoristas com a melhor proteção dos motores dos carros. Veja os detalhes. Pois é, Daiane, que a tecnologia está ao nosso favor, isso a gente já sabe, não é mesmo? E no mundo do automobilismo não é muito diferente. Hoje o Bahia Motor veio conferir um produto que está revolucionando os motores a diesel e você vai conferir agora na nossa matéria. O Tioio é uma empresa francesa, é um produto importado. O produto em si é o A550, que aqui na Sotrek é o tratamento multifuncional para o sistema diesel. Um dos grandes problemas é a contaminação que a gente tem do sistema diesel dos equipamentos. equipamentos, caminhonetes, caminhões e outros automóveis que utilizam o sistema diesel. Então hoje com o biodiesel a gente aumentou a capacidade de bactérias se proliferarem, na verdade. E essa contaminação é difícil dos nossos clientes estarem combatendo. E a gente tem utilizado o Actioi como um grande provedor de solução. Ele é tipo uma espécie de antibiótico do diesel e ele trata aquelas borras que aparecem aí por conta de fungos e bactérias e tem trazido um resultado muito interessante. O Actioio tem a principal função do Actioioio. O Actioioioio é um biocida para o biodiesel. Ele age de uma forma como um antibiótico age no corpo humano. Ele não é aditivo, ele faz uma espécie de tratamento do diesel por um determinado lapso de tempo. No nosso caso específico, o A550, ele tem uma duração temporal de seis meses, um tanque de diesel normal, ou 60 mil quilômetros. Porque o Actioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioio A borra do diesel acontece em todo tipo de tanque, tanto tanque de máquinas pesadas, caminhões, geradores. Essa borra, como o diesel, circula por todo o sistema de injeção do carro, da máquina, então ele vai fazer toda a extensão, criar essas colônias de bactérias e causar todos os problemas que ocorrem hoje, entupimento dos bicos, piora no desenvolvimento do veículo. Quando você faz o tratamento, ele cria quase que uma vacina contra essas bactérias. Então ele protege todo o sistema de injeção desses motores a diesel.